Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, vamos dar uma olhada aqui no próximo update do Forza Horizon 5. O tema desse update é o Dia dos Mortos, que é uma comemoração lá do México. Então vamos ver aqui os desafios e os carros que a gente vai poder adquirir nesse update. Então na capa do update, completando 80 pontos, que eu acredito que vai ser lá no outono ou inverno, se você fizer tudo certinho. Você vai pegar a Ferrari 250 GT, que é um carro raro. E completando 160 pontos, a Ferrari F8 Tributo 2019, que eu não sei se esse carro é raro ainda. Deixa nos comentários se você acha que esse carro é raro. Essa Ferrari eu só consigo pegar ela lá no evento de primavera. Beleza, estamos aqui no evento sazonal de verão, que começa na quinta-feira que vem. A partir das 11h30, você já vai poder fazer os desafios para pegar esses carros aqui. Esse Nissan, pelo que eu vi, foi o carro mais voltado pela comunidade para trazer para o jogo. Deve ser um carro muito famoso lá na gringa. Então completando 20 pontos, você pode pegar esse carro. Se você conhece a história dele, deixa aí nos comentários. Completando 40 pontos, você vai poder pegar o Nissan Z. Eu acredito que é a segunda vez que ele aparece. Então é um carro raro. Então aqui a gente tem os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos mais 80 Forza Points. Os desafios diários, cada um dá 1 ponto e 10 Forza Points. Temos um desafio do Horizon Arcade, que dá 3 pontos. Corrida online, 10 pontos e um carro. Temos aqui dois Event Labs, cada um dá 3 pontos. Na sequência temos Placa de Perigo, Área de Velocidade e Área de Velocidade. Cada um dá 2 pontos e Super Wheelspin. Depois a gente tem duas corridas aqui, cada um dá 5 pontos e 2 carros. Já dá pra ver ali um desafio de Caça ao Tesouro, que dá 3 pontos. Na sequência, Desafio de Fotos, Horizon Open, que dá 2 pontos, é muito pouco. E temos dois Eventos de Modos Rivais Mensais, que é muito importante fazer. Cada um dá 4 pontos e esses pontos valem para todo o Update. Esses pontos aqui são os que você resgata os carros desse evento aqui de verão. Se você tem as expansões, você tem pontos extras pra te ajudar ainda mais. Essa aqui é a loja do Forza Tom. Fazendo os desafios do Forza Tom, você ganha Forza Points pra resgatar esses itens aqui da loja. Deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro desafio. Eu só gostei do Nissan Z. Aquele outro Nissan lá, eu não gostei dele não. Temos aqui os desafios de outono, onde completando 20 pontos, você vai poder pegar esse bugzinho aqui, elétrico. E completando 40 pontos, mano, eles colocaram um Subaru que tem na loja, sério. Temos aqui os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos, desafios diários. Já dá pra ver que na capa da loja do Forza Tom, temos aqui um Hot Wheels pra você resgatar. Na sequência, Corrida Online, que dá 10 pontos. Dois Event Labs, cada um dá 3 pontos. Depois temos Placa de Perigo, Radar de Velocidade, Área de Drift, cada um dá 2 pontos e Super Wheels Pins. Mais 3 corridas aqui, cada corrida dá 1 carros e mais 5 pontos. Depois um desafio de tirar foto, 2 pontos. Temos aqui Colecionável, que dá 3 pontos. Os eventos de rivais duram por toda a temporada, a partir do momento que você faz o primeiro. Depois temos aqui 2 eventos aqui de cada expansão, pra você ganhar pontos extras. Essa aqui é a loja do Forza Tom, com o Forza Pontes você resgata esses carros aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse desafio. Eu não gostei porque eu não gosto de carro elétrico, principalmente carro pra andar na praia. Temos aqui o evento sazonal de inverno, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Bronco Raptor. O pessoal ficou muito feliz que veio esse carro pro jogo. Comenta aí se você gosta desse carro também. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar aquele Play Month, que eu acredito que é um carro raro. Temos desafios do Forza Tom, que dá 80 Forza Pontes, mais 5 pontos. Desafios diários, dá 10 pontos, mais 1 ponto do evento sazonal. Na capa da loja do Forza Tom, nós temos um Radical. Temos corrida online, que vai dar 10 pontos. 2 Event Lab. Temos os jogos da Playground. Uma placa de perigo, uma área de velocidade e um radar de velocidade. Apenas duas corridas, uma de rua e uma corrida de rally. Um desafio de caça ao tesouro. Desafio de tirar foto. Desafio do Horizon Open, não vale a pena porque só dá 2 pontos. Desafio de modo rivais, que vai valer pra toda temporada. Os eventos adicionais das expansões. Essa aqui é a loja, eu não achei interessante porque esse Radical eu não achei muito competitivo. Deixa aí nos comentários o que você achou desses desafios aqui, eu achei meio fraquinho. E esse aqui é o último evento sazonal desse update aqui. Onde completando 20 pontos, você vai poder pegar um Porsche 356 SL, que é um carro legal. E completando 40 pontos, chegou de novo aí o Ômega, pra quem não pegou, tá? Desafio do Forzaton, desafios diários. A loja do Forzaton tem um Salem S7 ali. Temos corrido online, que dá 10 pontos, é muito importante fazer. Dois desafios de Event Lab. Temos radar de velocidade, área de drift, desbravador, uma corrida apenas e um Horizon Tour. Na sequência, caça ao tesouro. Desafio de tirar foto. Um evento de eliminador, que dá poucos pontos pra fazer isso. Os eventos do modo rivais. Os eventos das expansões, tá? Pra quem tem e quer fazer. A loja do Forzaton compensa pegar esse Salem, tá? Quem gosta dele. É um carro muito bom, classe S1. Deixa aí nos comentários o que você achou desse update. Eu, sinceramente, achei fraco. Não é mais fraco do que aquele evento daqueles carros de rali e eletro. Mas eu não tenho nenhum carro aqui que me fez ficar empolgado. Isso daqui deixou muitos jogadores aí chateados. Porque a gente vai ter uma DLC com um monte de carro top. E os eventos sazonais não trouxe nem carro a nível de qualquer um que tem aqui. Mas, pelo menos, temos novos carros aqui, né? Temos uma novidade super legal no jogo. Que é um modo de câmera de drift. Que, cara, chegou meio que tarde, né? O pessoal tá atualizando muito tarde. Eu vou ficar muito triste se eles melhorarem o modo online do jogo. Depois de anos de lançamento, né? Mas isso aqui é um recurso muito bom pra quem gosta de fazer drift. Porque no Forza é muito bom fazer drift. Cara, deixa aí nos comentários o que você achou. Aqui nós temos algumas informações sobre o próximo update que vai chegar no dia 9 de novembro. Dá pra ver que a gente vai ter mais pista oval. Eu estou vendo que os desenvolvedores vão adicionar mais corridas ao jogo. Depois do lançamento do No Forza Motorsport, eles fazem isso, né? Que a gente tá pedindo há muito tempo. Novos colecionáveis e novos carros. Deixa aí nos comentários o que você achou desse update, os carros. O que você achou da nova DLC aí. Eu sei que o pessoal não ficou feliz, mas é isso aí. Fica ligado no canal que agora nós vamos postar mais vídeos sobre o novo Forza Motorsport que o pessoal tá curtindo. Até a próxima.